Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E o nosso programa de hoje é um programa temático, em que nós vamos falar sobre um assunto previdenciário, mas relativo às incapacidades permanentes. E quem está conosco aqui hoje é o doutor Luiz Gustavo Feira Ramos, que vai estar falando sobre assuntos que geram muitas dúvidas. E durante o ano de 2023 chegaram muitas perguntas sobre esse tema. E acho que vai complementar mais, porque tinha muitas perguntas pontuais, né doutor? Então, agora a gente vai ter um programa só para falar sobre isso. Então, para começar o programa, doutor, então, agradecer mais uma vez a sua participação, né? A sua primeira participação aqui em 2024. O que mudou sobre esse tema, sobre a incapacidade permanente por invalidez, desde a reforma trabalhista em 2019? Bom, primeiro, um cumprimento muito especial a todos os telespectadores. Meu primeiro programa de 2024. Então, desejar um excelente ano a todos os senhores que nos acompanham. E fica aqui o nosso convite para que, ao longo de 2024, sigam o nosso programa, continuem nos acompanhando, que nós temos aqui um objetivo, uma missão, que é prestar informações e um serviço de qualidade para os senhores. Até porque nós estamos em uma TV pública e o nosso objetivo é esse. Prestação de serviço aos nossos telespectadores. Meu amigo João, benefício por incapacidade. Nós temos, basicamente, três benefícios por incapacidade. Quando o cidadão está doente e ele tem, em função disso, uma incapacidade temporária, ele pode fazer jus a um auxílio-doença. O auxílio-doença, ele exige uma incapacidade total para a atividade habitual, mas que seja uma incapacidade temporária. Quebrou o pé, pode ser um exemplo? Quebrou o pé, perfeito? Foi jogar futebol ou no trabalho mesmo, escorregou e quebrou o pé? É uma incapacidade que vem de um acidente. De trabalho ou não, não importa. Mas é uma incapacidade temporária. Então, ele tem direito a um auxílio-doença. Se a incapacidade, independente da origem da incapacidade, se a incapacidade é definitiva para toda e qualquer atividade, esse cidadão terá direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente. Com a reforma da Previdência, em 2019, mudou o nome. Antes se chamava aposentadoria por invalidez. Agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Mas é exatamente a mesma coisa. Então, incapacidade temporária, auxílio-doença. Incapacidade definitiva, aposentadoria. Vamos chamar de aposentadoria por invalidez, que fica mais fácil. Aposentadoria por invalidez. E tem um outro benefício por incapacidade, que ele não é muito conhecido. Que é o auxílio-acidente. Também conhecido como pecúlio. O que é isso, João? Vou usar o teu exemplo do cidadão que quebrou o pé. Imaginem um cidadão que está lá no seu sábado de folga, jogando seu futebolzinho, quebrou o pé, ele é empregado de uma empresa, quebrou o pé, e ele fica em auxílio-doença por dois meses. Aí ele se recupera. E ele pode voltar ao trabalho, porém, ele fica com uma sequela. E ele, por exemplo, não pode, em função do problema que ele teve, ele não pode mais se manter em pé por muito tempo. Ele sofreu uma redução na sua capacidade de trabalho, mas ele pode voltar ao trabalho. Nessas circunstâncias, a Previdência deve pagar a esse cidadão um auxílio-acidente ou pecúlio. O que é esse pecúlio? O pecúlio é um valor que esse cidadão vai receber até o momento da sua aposentadoria, até o momento de se aposentar, e ele poderá continuar trabalhando. É uma indenização que a Previdência paga. Ou seja, a Previdência diz assim, olha aqui, ó, seu fulano, o senhor se recuperou, o senhor sofreu um acidente, o senhor se recuperou, e o senhor vai voltar ao trabalho. Porém, o senhor vai voltar com uma redução na capacidade de trabalho, mesmo que seja uma redução mínima. Então, por isso, eu vou lhe pagar uma indenização, o senhor vai recebê-la mensalmente, mas o senhor vai poder voltar a trabalhar. vai receber salário da empresa e o pecúlio junto. Então, Dr. Gustavo, bom, acho que muitas pessoas que estão nos assistindo agora estão ouvindo isso pela primeira vez. Assim como eu, que nunca tinha ouvido falar sobre essa questão. Já falei do pecúlio, mas não sabia em que circunstâncias que poderia receber. Mas, conhecendo um pouco a Previdência, eles não pagam isso de uma maneira, muitas pessoas que estavam em auxílio-doença voltaram com alguma dificuldade para retornar ao seu trabalho. Por exemplo, a pessoa trabalha como balconista, a pessoa trabalha como vendedor, tem que ficar muito tempo em pé, e as pessoas até acabam pedindo demissão, ou sendo demitida, porque ela não consegue mais fazer essa atividade, e não está sabendo disso, que ela teria direito a esse auxílio. João, é incrível. A maioria esmagadora mesmo dos segurados não recebe por desconhecimento. E a Previdência não vai bater na sua porta oferecendo. Quais são os requisitos para receber o pecúlio, João? Ser segurado do INSS. Número dois, ter sofrido um acidente, não é doença qualquer, é acidente. De trabalho ou não, pode ser um acidente de trânsito. Pode ser um acidente de trânsito. E estar com uma sequela advinda do acidente. Que é muito normal, quem tem um acidente de trânsito um pouco mais grave, é muito comum a pessoa ficar com sequelas. Sem dúvida alguma. Vamos pensar num cidadão que trabalha no chão de fábrica. Se esse cidadão sofre um acidente de trabalho ou não, não importa. E fratura um braço. Possivelmente, ele vai poder retornar ao seu posto de trabalho. Mas possivelmente ele vai retornar com a sua capacidade de trabalho reduzida. Ele que conseguia carregar lá 50 quilos, não vai mais poder. Porque ele se recuperou, mas ele teve uma redução na sua força de trabalho. E se ele tem um bônus por produtividade, certamente ele não vai mais ganhar esse bônus, por exemplo. Exatamente. Provando isso, ele tem direito ao pecúlio, João. E é muito interessante o pecúlio. Muitas vezes, o pecúlio, ele é popularmente chamado de pecúlio, mas o nome dele, o nome correto, o nome legal é auxílio-acidente. Esse pecúlio, muitas vezes, ele tem um valor superior à aposentadoria que o cidadão teria. Isso que eu pergunto agora, mas quanto ao valor do pecúlio, já que a pessoa, teoricamente, ela pode voltar a trabalhar, né? É, o valor do pecúlio é, olha só, o valor do pecúlio é 50% do valor da aposentadoria por invalidez que ele teria direito. Então, ele é muito interessante, João. Porque ele permite que o cidadão volte a trabalhar e fique recebendo o pecúlio até o momento da aposentadoria. E mais, quando o cidadão for se aposentar, quando for feito o cálculo do valor da aposentadoria dele, vai somar, para fins de aposentadoria, o valor do salário, mais o valor do pecúlio. Doutor Luiz Gustavo, outra pergunta agora. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que aconteceram consigo, ou com algum familiar, algum amigo, a pessoa se acidentou há três anos atrás e está assistindo o programa hoje. Ele pode solicitar isso de forma retroativa ou é daqui para frente? Não só pode, como deve. O cidadão que se acidentou recebeu auxílio-doença, o INSS deu alta, mas a pessoa voltou e ficou com uma sequela e o INSS não lhe concedeu o auxílio-acidente, esse cidadão terá direito de receber, inclusive retroativamente, a partir do dia que o INSS lhe deu a alta do auxílio-doença. Então, por isso que eu fiz questão de trazer essa questão temática, o tema da aposentadoria, do pecúlio, dos benefícios por incapacidade, porque muitas vezes o cidadão não sabe. E quanto tempo depois ele pode pedir isso? João, não tem prazo. Não tem prazo? Ele não tem prazo para pedir, mas só receberá os últimos cinco anos. Tá, tudo bem. Mas não tem prazo. Uma pessoa que trabalha com solda, estava trabalhando e teve um acidente de trabalho que por algum motivo entrou algo no olho e a pessoa teve a sua visão afetada, é reduzida em 50%. É um exemplo? Não precisa ser 50%, 5%. 5%? É qualquer redução, ainda que mínima, qualquer redução. Então, se o cidadão é soldador, caiu lá uma, eu não sei como é que chama, mas caiu uma faísca lá, fez com que ele perdesse a visão, 5%, 10% de um olho, houve uma redução na capacidade de trabalho. Ele pode trabalhar. Tem direito ao pecúlio, pode voltar a trabalhar e receber o pecúlio conjuntamente. Isso é muito importante porque a maioria das pessoas não sabe disso. Realmente não sabe. E o INSS não oferece, não dá essa oportunidade. E deveria fazê-lo de ofício, deveria, cancelou o auxílio-doença, imediatamente começa a pagar o pecúlio, mas não é o que acontece. O governo, para receber, ele é muito ágil, né? Agora, para pagar, já é outra coisa, né? Tu sabes bem disso, João. Nós somos exemplo de arrecadação. O Brasil é exemplo no mundo para arrecadação. Só que não segue o mesmo exemplo para pagar aquilo que é devido ao cidadão. Então, temos que buscar. E como nem o direito e nem o poder público socorre a quem dorme, a gente brinca com isso, cabe a nós estarmos aqui fazendo o que fazemos, levando informação ao nosso cidadão, ao nosso telespectador. Você que assiste, você que acompanha o nosso programa, certamente ao longo de 2024, vai ouvir, não só na área previdenciária, mas em todas as áreas do direito, muitas dicas como essa que haverão, talvez, de representar uma importante mudança na sua vida. Não, veja assim, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade financeira, ela está com os gastos um pouco acima do seu salário, da sua remuneração, e daqui a pouco ela tem direito a um pecúrio e pode daqui a pouco ter um valor acumulado, vamos supor que seja de mil reais, durante cinco anos, 60 mil reais. 60 mil reais, tem atualização nesse valor? Juros, correção? Pode botar 80 mil reais, vamos supor, você tem 80 mil reais para receber, está com dificuldade, está pegando empréstimo, está pegando consignado e daqui a pouco tem um dinheiro para receber e nem sabia, ficou sabendo agora, então, por favor, procure um advogado previdenciário para poder auxiliar nesse processo. E outra questão, recebe atrasados e vai receber depois até se aposentar, até se aposentar. Agora existe a possibilidade de cessar antes, mas ela é incomum, então vai poder receber até se aposentar e esse período todo que vai receber depois vai interferir no valor da aposentadoria, João. Então as pessoas precisam saber dos seus direitos, isso é importante. Então esse é o legítimo programa de milhões. Pessoal, está muito boa a conversa, dicas muito importantes, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, fique com a gente que a gente vai ter mais informação depois do intervalo. Até daqui a pouco. Bom, falei que era rapidinho, hoje estamos falando sobre assuntos previdenciários, sobre incapacidade permanente e quem está conosco aqui hoje é o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, tirando, falando sobre um tema tão importante que gera muitas dúvidas e gerou muitas dúvidas em 2024. Então, doutor Luiz Gustavo, como então, podia falar um pouquinho mais da incapacidade permanente, o que isso pode falar um pouco mais para nós sobre esse tema? Vamos lá. A aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, ela ganhou uma relevância muito grande a partir da reforma da Previdência em 2019. e por quê? Aposto que algum dos telespectadores que está em casa vai se identificar com o que eu vou falar agora. Até 2019, o valor do auxílio doença, que é aquele para incapacidade temporária, era de 91% de uma média contributiva. e a aposentadoria por invalidez, que é definitiva, correspondia a 100% da média. Então, o cidadão estava aposentado por invalidez, estava recebendo um auxílio doença, recebia 91%. Era aposentado por invalidez, que aparentemente é algo mais grave, enfim, passava a receber 100%. Era uma dificuldade se conseguia uma aposentadoria por invalidez no INSS. Quase impossível. vem a reforma da Previdência e absurdamente diz o seguinte, que quem tem auxílio doença, que é temporário, continuará recebendo 91% da média. E quem for aposentado por invalidez, passará a receber 60% da média, mais 2% a cada ano de contribuição que ultrapassa os 20%. Como regra, auxílio doença, 91%, aposentadoria por invalidez, que é mais grave, 60%. Aí eu te pergunto, João, aquela aposentadoria que era tão difícil de se conseguir no INSS, passou a ser quase que uma constante. Por quê? Como constante? Liberar o mais fácil agora? Sim, por quê? Porque reduziram, porque reduziram o valor, agora, você que não estava segurando, já esperando a reforma da Previdência para poder liberar? Exato, João. Olha só, o cidadão passou a ser mais barato aposentado do que recebendo auxílio doença. Se o senhor que está em casa está afastado temporariamente do trabalho, o senhor recebe 91% dentro de uma média contributiva. Se o senhor for aposentado por invalidez, o INSS vai lhe pagar como regra também 60% da média. E aí, nós temos aquele cidadão que estava em auxílio doença há cinco anos no INSS. Cinco anos recebendo auxílio doença. Aí, de uma hora para outra, o INSS entende que ele tem que ser aposentado por invalidez. Como? Por quê? Porque agora é mais barato. mas então se está me aposentando por invalidez, por que não me aposentou por invalidez há três anos atrás? Porque aí não havia interesse. Tá, mas agora não tem como entrar na justiça. Aí, estou esperando essa parte. Mas primeiro eu tenho que mostrar para o nosso telespectador o que está acontecendo. Eu diria, João, que todas, olha só, todas as aposentadorias por incapacidade permanente concedidas depois da reforma de 2019 para frente, elas têm algo a ser revisado. Têm algo a ser revisado. Seja porque o cidadão já estava incapaz antes da reforma e, portanto, ele tinha que estar recebendo uma aposentadoria de 100%, seja porque foi concedida uma aposentadoria depois da reforma e o INSS não considerou todos os períodos que deveria considerar no cálculo da aposentadoria. Então, como mensagem, eu gostaria de deixar para os nossos telespectadores o seguinte, se o senhor ou a senhora está recebendo aposentadoria por incapacidade permanente, procure um advogado que atue na área previdenciária. Muito, mas muito provavelmente o senhor ou a senhora tem direito de revisar essa aposentadoria por incapacidade permanente. E pedir retroativos. e pedir retroativo. Toda vez que eu trato de revisão de benefício previdenciário, eu tenho que falar em retroativo. Porque, João, eu só posso revisar algo que foi concedido de maneira equivocada. Aí eu reviso. Para fazer a revisão de um ato, esse ato tem que ter sido praticado de uma forma irregular. se eu revisar um ato que foi praticado de forma irregular, o segurado terá direito a receber todos os atrasados desde o dia que este ato foi praticado de maneira irregular. Só que é muito importante nós deixarmos claro o seguinte, como regra, o prazo para buscar uma revisão é dez anos. E o cidadão pode receber de atrasado os últimos sínteses. Lá no pecúlio, quando nós falamos no primeiro bloco, não tem esse prazo de dez anos porque lá não houve nem a concessão do pecúlio. Então eu não vou revisar um pecúlio, não, eu vou pedir a concessão dele. E para buscar a concessão não há prazo, mas para buscar a revisão, sim. Aí são dez anos e eu posso buscar os últimos cinco de atrasados. Mas o nosso telespectador que conhece alguém ou que está recebendo um benefício de aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente, que foi concedido depois da reforma, ou seja, depois de novembro de 2019, muito provavelmente tem algo de errado no seu benefício. Se foi em dezembro de 2019, esse ano de 2024 fará cinco anos. Então é importante entrar nesse ano. É importantíssimo procurar um advogado que milite no direito previdenciário. Talvez esse profissional, e é justo que o faça, talvez esse profissional cobre uma consulta para analisar tudo aquilo e é natural que faça. Assim como o médico cobra uma consulta, o advogado às vezes cobra também, mas às vezes o resultado desta consulta pode mudar sensivelmente o valor do benefício e pode gerar um pagamento de atrasados também. Então, senhora, senhora que está nessa situação, procure um advogado da sua confiança. Leve lá sua cartinha de concessão de benefício para que o colega dê uma analisada e lhe diga se não há algo de errado na concessão. O INSS não vai bater na porta da sua casa dizendo que o senhor tem direito à revisão do benefício. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Bom, essa questão é por invalidez. Sim, essa questão é... Permanente. Aposentadoria por incapacidade permanente, que é aquele benefício devido ao contribuinte do INSS, ao trabalhador que está total e permanentemente incapaz para o trabalho. Outra informação importante, João, que eu ia me esquecer. Vejam, para que o cidadão tenha direito a um benefício do INSS, o que ele precisa ser segurado do INSS? Contribuinte. Contribuinte. Ocorre, João, que muitas vezes o cidadão que parou de pagar INSS, ele não perde o seu vínculo com o INSS imediatamente e muitas pessoas não sabem disso. Veja, um cidadão que para de pagar INSS hoje, porque ele perdeu o emprego, porque ele parou de contribuir como autônomo, não importa, parou de pagar hoje. Esse cidadão, ele pode continuar protegido pelo INSS por até 37 meses. 37? Eu sabia que 36 já aumentou o mês. 37. Por quê? Porque o prazo para pagar o 36º mês encerra no dia 15 do mês subsequente. Então, veja, muitas vezes o INSS indefere um benefício dizendo assim, ah, mas o senhor não tem direito ao benefício porque não está pagando. Porque como regra, o que faz o INSS? Ele mantém esse vínculo por 12 meses. Ele mantém o cidadão protegido por 12 meses, que é a regra geral. Só que, a par da regra geral, nós temos outras regras que podem estender essa proteção até 37 meses. Então, se o senhor pedir um benefício por incapacidade, a sua incapacidade foi reconhecida pelo INSS, mas o benefício foi negado porque o senhor teria perdido o seu vínculo com o INSS. Procure um advogado. Procure um advogado. Aí eu não estou dizendo que em todos os casos será possível a solução, mas na grande maioria a experiência de mais de 20 anos de advocacia previdenciária me diz que na grande maioria das vezes tem algo a ser feito. Por quê? Porque o cidadão que está desempregado pode dobrar esse período de 12 meses para 24. e o cidadão que tem mais de 10 anos de contribuição ele tem 37 meses de proteção previdenciária e o INSS não aplica isso. Então, se o senhor teve o seu benefício por incapacidade negado, apesar de reconhecida a sua incapacidade, procure um advogado da sua confiança. Na grande maioria das vezes é possível resolver. eu acho interessante que nesses muitos casos que o Dr. Luiz Gustavo está falando que tu pode rever o passado e recuperar um valor que fácil, fácil fica entre 80 e 100 mil reais. E mais importante, ó, Jô, não quero me incomodar com o passado, mas olha só, isso também tem impacto futuro. se a pessoa tem 50 anos, 60 anos, numa expectativa de vida atual de 76, 80 anos, tem mais 20 anos para frente, pelo menos, em média, de vida para receber essa diferença. Então, são diferenças bem importantes que tem reflexo no passado e no futuro. Imagina uma situação muito simples. O cidadão é empregado de uma empresa qualquer. Esse cidadão é demitido. Contingenciamento de pessoal, o cidadão é demitido. Ok. Esse cidadão não paga INSS porque ele não tem dinheiro, ele parou de receber o salário, ele não vai pagar INSS, ele vai priorizar suas contas mensais, talvez ele vai trabalhar na informalidade e não paga INSS. No décimo terceiro, décimo quarto mês, ele sofre um acidente e ele vai lá no INSS pedir o benefício e o INSS vai negar. Por quê? Porque ele está há mais de 12 meses sem contribuir. Porém, como ele foi demitido, esse prazo de 12 meses automaticamente vai para 24 e ele teria direito. E se ele for pedir isso judicialmente três anos depois, ele vai ter direito de receber os três anos de benefício. Então, é muito importante se informar sobre os seus direitos e isso o senhor a senhora faz como? Assistindo o consumidor em pauta. E depois, nós deixamos aqui as informações, mas para o caso concreto o senhor, a senhora procura o seu advogado da sua confiança. é muito importante isso realmente impacto na vida das pessoas, das famílias, vamos falar das pessoas, das famílias, porque uma família depende unicamente de uma pensão, de um benefício. Existem quatro, cinco pessoas que dependem disso e uma revisão dessa pode impactar positivamente não só a pessoa, mas uma família inteira. Sem dúvida, João. E é isso que a gente tenta fazer todos os dias aqui no Consumidor em Pauta, modificar a vida das pessoas. Bom, pessoal, o programa passou voando, ótimos esclarecimentos do Dr. Luiz Gustavo, queria agradecer a sua audiência e até segunda-feira.